Então agora eu vou ensinar pra vocês como que desaparece os feijões e como que eles aparecem de novo, ok? Vou mexer rapidamente aqui, ó. Ok, aqui tem 6, aqui tem 6, aqui tem 6 e aqui tem 6, tá? Sumiu os feijões aqui. Agora eu vou voltar todos, vamos lá, ó. E voltou os 4 pra cá. Por que que acontece? Nos cantos aqui, ó, eu tô contando cada feijão duas vezes, então quando eu passo ele pra cá, ele saiu dessa linha, tá? Mas ele continua nessa linha aqui, o 6. Aí eu tenho que tirar 1 daqui e colocar pra cá, ó, tá? Essa linha aqui é vezes 2. Então quando eu tirei daqui, ó, tirei, tá? Ficou 5. Nessa linha aí eu coloco mais 1 aqui. Eu tiro da linha vezes 2, tá? E coloco vezes 1. Olha aqui, 6. Tiro da linha vezes 2 e coloco na linha vezes 1, certo? Se eu passar pra cá, ó, esse aqui vai ficar com 7, ó. E aí eu vou tirar 1. É isso que acontece. Obrigado, pessoal. Até mais.